Emerson, eu queria comentar uma outra coisa contigo aqui, um dos formatos que a gente gosta de comentar carteiras de investimentos para os nossos clientes é de buscar fazer analogias, então uma carteira de investimentos que a gente está divulgando aqui chama Seleção Liberta, onde a gente tenta fazer uma analogia de fato com o futebol para formar uma carteira de investimentos bastante interessante, então por exemplo, o goleiro talvez seja peça aquela que não pode falhar dentro do dia a dia do futebol, então o goleiro para os investimentos é aquele investimento que o Bruno trouxe de liquidez, é aquele lá que, cara, pode acontecer o que acontecer, ele vai ter reloginho, aquela rentabilidade sempre posta, trazendo retornos consistentes para o longo prazo para os clientes e com alta liquidez, então esse aqui não vai falhar nunca, vai ter sempre um bom retorno. O que tu diria aí, Brunão, que pode ser a zaga, como é que ela poderia ser composta aí? Olha, se o goleiro acaba sendo um ativo de liquidez, então a gente está falando ou de um CDB de liquidez diária ou de um fundo de renda fixa bem conservador também com liquidez, principalmente no Brasil e um assunto que aflorou aí pós pandemia foi a inflação, então a gente precisa também estar guardado na questão de inflação, então eu acredito que um ativo do governo para ser seguro, então um tesouro, uma NTNB, IPCA+, ou seja, inflação mais um ganho real, acabaria sendo um bom dos zagueiros aí para a seleção. Boa, o que tu acha, Renan? Não, o que eu acho legal também, até essa analogia funciona bem também para a questão de diversificação, né? Perfeito. Nós não podemos fazer um time só de goleiros, né? Tu já pensou um goleiro no ataque que quantos gols ele ia fazer? Não ia fazer nada, né, Emerson? Cruzava a bola para a área ali e ele ia espalmar a bola ainda, né? Então a diversificação também forma uma seleção perfeita, né? Então os ativos ali de renda fixa na defesa, né? Talvez um multimercado ali naquela área que o Emerson trabalhava e trabalhava muito bem, né, Emerson? Bah, saudade do tempo que tu estava na seleção. Então o multimercado ali e ali na frente, né? Onde tu tem aquela esperança de grandes gols, né? A gente poderia botar a nossa carteira liberta, né, Matheus? Exatamente, exatamente. Então é mais ou menos isso mesmo que a gente comentou, né? Na zaga, aqueles ativos mais seguros, né? Colocar alguns ativos de IPCA+, seja de títulos públicos ou de crédito privado para buscar isenção fiscal, né? No meio campo a gente ter bons fundos de investimento, especialmente os multimercados que são capazes de navegar em diferentes cenários, né? Então aqui no Brasil a gente está com uma perspectiva, daqui a pouco lá nos Estados Unidos a gente está em outra. Então tem que ter aqueles investidores que são aqueles gestores de investimento que são capazes de navegar em diferentes mercados. Assim como o Renan bem trouxe, que é importante a gente ter diversificação dentro de diferentes classes de ativo, a gente tem que ter diversificação em diferentes países, né? Em diferentes mercados. Então esses fundos multimercados conseguem navegar bem nessa transição. E lá no ataque, lá na frente... Desculpa, desculpa te cortar, mas eu posso só fazer um ponto bem importante. E aí para quem está, por exemplo, desse lado como eu, que antes de formar esse time, você tem que ter um excelente treinador. E aí são pessoas de confiança, são pessoas que você confia em seu dinheiro, pessoas que você pode confiar nisso. Eu tenho certeza disso que nós estamos falando aqui. No sentido que muitas experiências, e foi o meu caso, há algum tempo atrás, de ter algumas experiências ruins no mundo do investimento, onde eu acabei confiando em algumas situações que não eram confiáveis. E aí o que acaba com isso? A pessoa fica com certo receio durante um tempo. E isso é necessário retomar essa confiança. É necessário ter essas pessoas. E por isso que eu sei que a Liberta hoje, com todos os profissionais que tem, inclusive uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que é o Renan, que dá essa facilidade e essa tranquilidade também, para que a gente possa ter essa confiança. Então, ter um excelente treinador antes de formar a equipe. E esse treinador são as pessoas realmente que colocam as peças no devido lugar. Então, eu queria falar desse assunto porque eu acho que é fundamental as pessoas entenderem isso. Terem essa confiança, confiar na pessoa que ela está fazendo, principalmente quando se trata do seu dinheiro, daquilo que ela está conquistando com o seu trabalho. E eu posso assegurar que a Liberta é o lugar fundamental para que isso aconteça. Boa. Aproveitar, então, e fazer um merchan. Caso você que está nos assistindo e ainda não é cliente da Liberta e quer ter a conta administrada aqui por esses dois, é só clicar no link no banner abaixo. E eles vão ter o maior prazer em atender vocês. E aí, pessoal, está bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta. 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 Legenda por Sônia Ruberti